Gangstar é vagabundo, mas também sabe amar É romântico então, aí, como é que tá? Eu torço que vem, vira e mexe, te reparo Mó respeito, cê tá linda, em cada retrato Na intimidade, nós dois, desde pivete Nós pedimos a viagem, que maladro, eu não esquece Já vi por aí, várias cartas românticas Poema de amor para dama e dona Cê deve tá pirando no que esse louco fala Não vai dar o papel e vai faltar as palavras Pra você, pode crer, paga simpatia De um jeito mais louco Que eu falei um dia e os rolê a noite Cê lembra daquela cena? Já teve uns prazer, mas também teve as tretas No momento do veneno, cê pode me entender É com muito prazer que eu escrevo pra você Esperada numa flor, Ipanema de tom Sofreu até umas horas, mas pra você tá firmão Se colar o sucesso, quero te ver na plateia Respeito e lealdade à minha dama, favela Não adianta nem tentar Não adianta nem tentar Me esquecer Me esquecer Me esquecer Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Me esquecer Me esquecer Jardim Brasília Aqui fala quem te ama Quem te venera É desse jeito, favela Sou mano com a ordem própria Rimando pra ela Firme e forte Chega aí Meu aliado NG No modo esbaratino, cê é foda, hein? Cê é tipo choque, neles incomoda, hein? Você sempre presente em minha canção Em vários band, você não é fraca não Minha amada dama, eu te agradeço Você é forte em minha vida, eu reconheço É a realidade do que tu vigia É a realidade do povo da periferia Te beijo e te abraço A minha parte eu faço Exalto o seu nome Por onde passo Quem te conhece te venera Minha amada, minha dama, favela Todo elogio ainda é pouco Na hora do sufoco você trincou comigo Favela do Parque Novo Mundo Agradece de coração pela moradia Que a sua criada Dona Joana me deu Aí favela A você ofereça essa nossa canção E a milhares de outras iguais a você Nos quatro cantos do Brasil Favela Quem canta a sua vida canta certo Faz hit de malandro, faz sucesso Se colar o sucesso Quero te ver na plateia Respeita e lealdade a minha dama, favela Salve, salve ABCD Zona Leste, Norte, Oeste e Sul Litoral Interior E todas as quebradas Becos e Vielas do Brasil Salve, salve Agradece NG Ter somado com a ordem própria Pode crer, valeu a ordem própria Satisfação Se precisar é só chamar Liga Norte Liga Norte Tchau 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 Tchau